Bom, mais importante ainda é que agora em março, Camila e eu, e certamente a UNE estará presente, nós vamos dar aula inaugural da Faculdade de Matemática que nós estamos inaugurando no Rio de Janeiro em parceria com o prefeito Eduardo Paes. Mas essa faculdade de matemática, ela vai fazer uma seleção entre os nossos meninos e meninas que participam da Olimpíada da Matemática e conquistaram medalha de ouro. Nós vamos fazer uma seleção, talvez um pequeno vestibular entre todos os premiados e vamos colocar nesse primeiro ano 100, no ano seguinte mais 100, no outro ano mais 100, no outro ano mais 100, até chegar em 400 alunos com apartamento já comprado para que o aluno possa ficar no Rio de Janeiro estudando e morando. Se isso der certo, quem é que disse que a gente não pode criar outras faculdades de matemática, quem sabe faculdade de física, quem sabe pegar as coisas mais especializadas e a gente começar a garantir que os nossos gênios estudem aqui, se formem aqui e trabalhem aqui. Bem, obviamente, vocês não podem por esperar, porque nós queremos fortalecer muito a educação junto ao povo indígena desse país e formar muitos professores, muitos professores, do que é preciso que a gente garanta a oportunidade para todos. Mas depois dessas coisas que nós fizemos, eu estou aqui na Conai agradecendo a Deus por estar aqui. porque, de vez em quando, a gente se reúne e a gente costuma cobrar muito da gente. Eu não me importo que o movimento reivindique do nosso governo. Afinal de contas, foi para isso que vocês não lêem dinheiro, para cobrar de nós aquilo que vocês sonham. Mas é importante a gente saber que nós temos que cobrar do governo que a gente elegeu. Sempre cobrar de olho na realidade. Porque quando a gente pede mais dinheiro para uma coisa, tem duas formas da gente ter. Ou a receita cresce, ou nós temos que tirar de uma área para colocar na outra. E todo mundo sabe que quando o cobertor não é tão grande, se você cobrir a cabeça, você descobre o pé. Então, nós temos que fazer mágica para ir definindo cada vez mais as prioridades. E as prioridades do nosso governo são duas. A educação e a saúde pública merecem prioridade do nosso governo. E em terceiro lugar, cultura. Porque sem cultura, nenhum país também vai alugar nenhum. Esse país não tinha nem Ministério da Cultura. Então, companheiros e companheiras, são nós, somente nós, poderemos construir o mundo que a gente quer. Então, olhe bem para a minha cara, que eu estou olhando bem para a cara de vocês. Olha, eu sei que eu não tenho gente melhor do que vocês. Vocês já provaram, ao longo desses anos todos, a coragem de serem massacradas, de serem trituradas, de serem humilhadas nas escolas. E a gente sabe que para a educação dar certo, a gente precisa envolver a comunidade. O pai e a mãe têm que saber a qualidade da aula do seu filho, têm que saber a qualidade da comida, têm que saber como está o banheiro da escola. Mas é importante que a gente do governo saiba que professor, para ser um bom professor, ele não pode entrar na escola com fome ou sabendo que o seu filho está passando necessidade. Ele tem que ganhar um salário digno de acordo com a importância da profissão. porque se ele é importante para educar os nossos filhos, ele merece ganhar um bom salário. E eu queria dizer para vocês uma coisa. A gente pode fazer um teste. Vale para o PT e vale para os outros partidos políticos. Não é só para os outros, não. Quando vocês chegarem numa cidade e vocês quiserem saber como é que está a qualidade da educação, pergunte para o prefeito ou para o vereador se a educação é boa. Se ele falar que a educação na cidade dele é maravilhosa, pergunte se o filho dele estuda na escola pública. Pergunte. A mesma coisa vale para a saúde. Pergunte a saúde aqui, é boa. Ele vai dizer, é maravilhosa. Aqui a saúde é extraordinária. Quando você tem dor de barriga, você usa a sua saúde? Não. Então é boa para os outros. Para ele, não. E se ela é boa, tem que ser boa para ele. Esse é um parâmetro para a gente medir a qualidade das coisas nesse país. E para a gente acreditar na escola pública de qualidade, nós temos que ter em conta. Os nossos prefeitos e os nossos servidores precisam ganhar o mínimo com deficiência para que eles possam ser cobrados pela gente. No mais, companheiros e companheiras, nós temos mais três anos juntos. Pode cobrar. Faça a lista de cobrança que eu vou fazer o esforço para o atendimento. Aquilo que a gente não puder fazer, a gente vai poder não fazer junto. Mas aquilo que a gente puder fazer, eu posso dizer para vocês. Nós faremos todo o sacrifício para que professora e professora voltassem a ser uma profissão charmosa, que o nosso jovem queira ser professor, que a nossa mulher queira ser professora e que a gente, antes de caber seguida, graças a Deus, esse país voltou a respeitar aqueles que ensinam os nossos filhos. Legenda Adriana Zanotto